DJ, Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Forró, pegada de play, uma pegada no coisinho. Eu tenho uma namorada que é muito safadinha, quando eu chego em casa ela tá só de calcinha. Começamos na sala, termina na cozinha, levamos pro quarto pra dar uma lapadinha. Quer dar uma lapadinha, quer dar uma lapadinha, quer dar uma lapadinha... Quer dar uma lapadinha, quer dar uma lapadinha, quer dar uma lapadinha, no quarto, na sala, no banheiro e na cozinha. Eu tenho uma namorada que é muito sapadinha Quando chega em casa ela já tá só de calcinha Começamos na sala, termina na cozinha Pegou no quarto pra dar uma lapadinha Quer dar uma lapadinha, quer dar uma lapadinha Quer dar uma lapadinha, quer dar uma lapadinha No quarto, na sala, no banheiro e na cozinha Quer dar uma lapadinha, quer dar uma lapadinha No quarto, na sala, no banheiro e na cozinha Aô, potência! Me dê, papai! Esse é pra tocar nos faredões! Forró, pegada de play pra você! Em nome de Rádio Igarassu, 95,7 FM Isso é forró, pegada de play, papai! Isso, 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 isso Sou pegada, é o sol na noite, sou demais Não tem uma noite que diga que eu não saio Põe o sol na noite, as meninas em cima de mim Ficou ouvido pra tomar um e eu vou Dizendo sim, nesse final de semana vou sair Vou parrear, vou sair com a mulherada Pra coxinha e pra dançar A usão tá pegada, que é a nova sensação As papinha vão dançando, recambrando no salão Vou dançar, vou dançar, vou dançar Desce Patricinha, rebolando, requebrando, remexendo a bundinha Vou desce, vou desce, vou desce até o chão As patricinha vão dançando e eu vou passando a mão Vou desce, vou desce, vou desce Patricinha Revolando, requebrando, remexendo a bundinha Vou desce, desce, vou desce até o chão As patricinha vão dançando e eu vou passando a mão Eu sou pegador, só uma noite, sou demais Não tem uma noite que diga que eu não saio Quando sai a luz das meninas, cima de mim Me convido pra tomar uma e eu vou dizer não se nesse final de semana Vou sair, vou parquear, vou sair Com a mulherada pra coxinha e pra dançar Ao som da pecada que é a nova sensação As patricinhas vão dançando, recambrando no salão Vou dançar, vou dançar, vou dançar e patricinha Revolta, recambando, remexando a bundinha Vou dançar, vou dançar, vou dançar até o chão As patricinhas vão dançando e eu vou passando a mão Vou dançar, vou dançar, vou dançar e patricinha Revolta, recambando, remexando a bundinha Vou desce, desce, me desce até o chão As patricinhas vão dançando e eu vou passando a mão Vai desce, me desce, me desce, me desce Alô meu patrão, doutor Renan, que abraço Eita porra Em nome de rádio, Geraçu 95,7 FM Alô meu Piauí, meu Maranhão, meu Ceará, pra tocar nos paredões Essa nova dança que chegou para ficar Só me desce até o chão Olha o som do meu paredão, mulher nã tá muito louca, balançando o rabetão Sobe e desce sem parar, olha o som do meu paredão Balançando, balançando, balançando o rabetão Essa nova dança que chegou para ficar Só me desce sem parar Do meio do salão, ao sul do meu paredão Mulherada muito louca, balançando o rabetão Só me desce sem parar, ao sul do meu paredão Balançando, balançando, balançando o rabetão Balançando, balançando o rabetão Balançando, balançando o rabetão Ao sul do meu paredão Balançando, balançando o rabetão Balançando, balançando o rabetão Ao sul do meu paredão Rasa! Eita! Eita! E arroxo! Colosão, Bel Nete, fibra ótica Meu patrão Bel Júnior Aquele abraço, hein? E mato vem, e mato vem E mato vem quando começa a dançar E mato vem, e mato vem E mato vem quando começa a rebolar Ai, que delícia! O meu avô tem mais de 80 anos O velhinho tá pingando, não dá louco pra transar Já desde cedo já saía na caçada Quando eu vi uma rachada, começava a se armar Na sexta-feira passa a noite na gantaia Mete a cara na cachaça, no moda, dentro do bar No outro dia fica só se reclamando Quer ressaca ali, matando o que ia se acabar E mato vem, e mato vem E mato vem quando começa a dançar E mato vem, e mato vem E mato vem quando começa a rebolar E mato vem, e mato vem E mato vem quando começa a dançar E mato vem, e mato vem E mato vem quando começa a rebolar Vai, vai! Ai, gostoso! Cê forró, pegada de play, menino! No outro dia fica só se reclamando Quer ressaca ali, matando o que ia se acabar E uma estripe toda nua, delirando no seu corpo Se esfregando, esse velho vai se matar No outro dia fica só se reclamando Quer ressaca ali, matando o que ia se acabar E uma estripe toda nua, delirando o seu corpo Se esfregando, o velho vai se matar E mato vem, e mato vem E mato vem, e mato vem Ai, ai, ela é o mato vem Ai, 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 e ela é o mato vem Ai, 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 e mato vem E mato vem, e mato vem E mato vem quando começa a dançar E mato vem, e mato vem E mato vem quando começa a rebolar E o mato vem, e o mato vem, e o mato vem quando começa a dançar E o mato vem, e o mato vem, e o mato vem quando começa a rebolar Ai, que delícia! Essa é pra tocar nos paredões, mato vem, papai! Sucesso novo, porra, pegado de play, menino! Ai, gostoso! Sucesso novo, porra, pegado de play! Tu gosta da sacanagem, né? Guaraci Solar, energias renováveis, Deusete Júnior, aquele abraço, meu amigo! Depois do zirigitum, agora Chiqui Chiqui Tum Já Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tum-tum É pra tocar nos paredões É nome de Delta Motos e Amara Toque show, tamo junto hein Depois do zirig-tum agora O chiqui chiqui dum, o chiqui chiqui dum, o chiqui chiqui dum O chiqui 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 dum dum Volta pra lasca papai vai vai Esse sim faz a festa Rapaz Alusão pelo divulgações Junto bistrata Em nome de mega show de prêmios a sua sorte está aqui É moral O som da guitarrinha O som do boneirão E a novinha vou dançando e vou dançando até o chão E vai descendo vai E vai descendo até o chão E vai descendo vai E vai descendo até o chão O som da guitarrinha O som do boneirão E a novinha Isso é forró O som do boneirão 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 A pegada da galerã O som do boneirão O som do boneirão O som do boneirão Vitória tua, Estúdio Ramos, Dermó-Dios Eu vou sair com meus amigos, não tem hora pra voltar Vou virar a noite inteira no meu carro, não vem vá Já comprei o jantão, eu também comprei o gelo O uísca, água de coco, eu tô cheio do dinheiro Vou sair com meus amigos, não tem hora pra voltar Vou virar a noite inteira no meu carro, não vem vá Já comprei o jantão, eu também comprei o gelo O uísca, água de coco, eu tô cheio do dinheiro Meu carro virou ba, meu carro virou ba, vou sair pro parria Meu carro virou ba, meu carro virou ba, vou sair pro parria Vou sair pro parria Tom sobre tom, serigrafia, aquele abraço Binarte Eu vou sair com meus amigos, não tenho hora pra voltar Vou virar a noite inteira no meu carro, o bem-ba Já comprei o xandão e também comprei o gelo O uísca com a de cor, que eu tô cheio do dinheiro Eu vou sair com meus amigos, não tenho hora pra voltar Vou virar a noite inteira no meu carro, o bem-ba Já comprei o xandão e também comprei o gelo O uísca com a de cor, que eu tô cheio do dinheiro Meu carro virou bar, meu carro virou bar Meu carro virou bar, vou sair, vou parriar 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 Uh, uh, roxa, mamãe E a instrumentos musicais Júri de vulgações O moral do Piauí é que abraço Eita, mano Bela Produções Água Doce do Maranhão Pico Sorvete, Bito Pitaca, abraço Forró, pegada de play Na pegada do Playzinha Meu coração no peito já chorou Não suportou essa dor Igual uma pedra, mas morou Quando perdeu esse amor Hoje faz uma semana que você foi embora e eu não vou te esquecer Sobre suas lembranças, dos momentos bonitos que eu fiquei com você Eu disse, não importa se você perdeu a chave pra me abrir seu coração Ele é alta final no mundo Ele é alta final no mundo pra encontrar de novo essa paixão Meu coração Meu coração no peito já chorou Meu coração no peito já chorou Meu coração no peito já chorou Não suportou essa dor Igual uma pedra, mas morou Quando perdeu esse amor Oh! Oh! Arocha mamãe! Forró, pegada de play Na pegada do playzinho Estou aqui, nessa solidão E o coração tá na mão Só pensando em você Estou aqui, pensando em tudo que fiz Não consegui te fazer feliz E agora sozinho, meu coração diz Me volta amor, só quero você Me volta amor, só quero dizer Eu te amo Eu te amo Me volta amor, só quero você Me volta amor, só quero dizer Eu te amo Eu te amo Forró, pegada de play Na pegada do playzinho Estou aqui, nessa solidão E o coração tá na mão E o coração tá na mão Só pensando em você Estou aqui, pensando em tudo que fiz Não consegui, não consegui Não consegui te fazer feliz E agora sozinho, meu coração diz Volta amor, só quero você Volta amor, só quero dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo E volta amor, só quero você Volta amor, só quero dizer Eu te amo 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 Eu te amo